Vai descendo aqui o Arana com o Miniguiça aqui no colo. Arana, por favor, vem cá. Vai chegar aqui pra falar com a gente. Dia dos Pais especial, Arana. Miniguiça, vamos acordar, Miniguiça. Dormir aqui. De papai aí, né, com o filhote. Na verdade, é um dia muito especial, né. Feliz de poder comemorar esses Dias dos Pais com uma vitória. Acho que seria importante depois de uma eliminação. Então, às vezes a gente não faz um bom jogo e ali dentro a gente tem que se cobrar e conversar. Foi isso que aconteceu ali no intervalo. Conseguimos voltar melhor e criar oportunidades. Acho que tivemos a oportunidade de fazer até mais que um gol. Infelizmente não fizemos, mas o importante são os três pontos e a vitória. Três meses sem vencer e nada melhor do que já vencer nos finalzinhos do primeiro turno, né, pra começar o retorno com um astral diferente, né, Arana? Pra buscar algo que o Atlético precisa buscar. O Atlético não pode ficar na situação que tá, né? É verdade, não pode. Pelo investimento que tem, pelo clube que é. Agora nos faltam 19 finais. É assim que a gente tem que levar esse brasileiro. Chance de título, acho que quase impossível. O Botafogo tem que fazer uma grande campanha. Tá bem na frente, porém, temos que focar e fazer 19 finais e, bem, né, terminar esse campeonato brasileiro digno de Atlético. A gente não pode estar ali na parte de baixo da tabela. Música 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 Música